Tem espaço para trazer o Fluminense para o contra-ataque, boa abertura de bola para o Mariano, vai levando para dentro da área, olhou para o meio, fez o cruzamento, olha o gol, desvia, sensacional Danilo! Para evitar o que seria o gol de empate do Fluminense, do lateral Mariano para o lateral Carlinhos, e o lateral Danilo evitou o gol. Foi uma defesa mesmo.